É um crime brutal. Sua mãe e a terra foram aliados. Sua mãe morreu. O início de uma emocionante luta pela vida. Queremos ficar juntos como uma família. Queremos ser fortes. Vícivas do Amor. Filme inédito. Uma história real com Richard Chamberlain. Sessão de gala, neste sábado, depois de Superfini.